E aí galera da Jadingo, beleza? A gente tá aqui pra fazer um review super rápido, a gente já fez o mais completinho, vamos fazer um rapidinho aqui do Retro Mini, que é um equipamento aí que a gente considera ele de entrada ainda, né? O equipamento que tem um software baseado nos nossos equipamentos aí do PMP2 também, do PMP24S que vocês já conhecem, dá uma olhadinha aí no nosso Mercado Livre, vocês vão gostar e a gente mexeu muito nesse equipamento, tá? Além dos brindes que a gente manda pra você, tem muita coisa legal, ele vem de fábrica só com o manualzinho e com o cabo USB, tá? A Jadingo manda pra você, pra você carregar na tomada, manda sempre um brindezinho diferente, dessa vez um botão pelo Deadpool, adaptador com mini cartão, porque o cartão vai de presente pra você com mais de 8 mil jogos, um cartão de 8GB pra você colocar música, mais esse adaptadorzinho também de cartão micro SD mais USB e lógico, como dá pra ouvir música e curtir seu game sem o fone de ouvido, né? Então tá aqui de presente pra você tudo isso aqui, ok? Jadingo enche de presente aqui pra você. E esse equipamento aqui, a caixinha, vocês estão vendo aí de fundo, ele fala, pô, só roda Game Boy Advanced, né? Ah, roda muito mais coisa, tá? Essa é a vantagem de você comprar os produtos aí com a Jadingo, além de garantia, além de frete grátis, além de estar na tua casa rapidinho, produtos estão todos no Brasil, a gente pega o produto, melhora muito, além de encher de brinde pra você, tá? Então vocês vão gostar bastante desse equipamento, a gente vai provar que ele não roda só Game Boy Advanced, não, ele roda muito mais coisa, tá? Quase derrubei os outros aqui. Tá aqui o equipamento, aqui bonitinho, né? O Retro Mini, bem bacana, deixa eu ver se eu consigo colocar um zoom melhor. Vamos lá, tá muito perto, aí ficou legal. Certo? Esse aqui é o Retro Mini, todo translúcido, botões de ação A e B, Select Start, direcional em cruz. Embaixo, carregador de energia e fone de ouvido. Desse lado daqui, entrada micro SD, já com cartão inserido de 8GB que a Jadingo manda de presente pra você. Desse lado de cá, controlador de volume, botão liga-desliga. Atrás, ó, onde era pra ser a conexão de cartuchos aqui do Game Boy, são dois botões, né? Essa parte fica leve, pra deixar mais anatômica. E uma bateria muito bacana, uma bateria digna de videogames maiores e tá nesse equipamentinho aqui, ele dura mais de 4 horas, tá? E ele tem Save Stage, então você não precisa se preocupar. Aqui em cima não tem nada, né? E a luzinha indicadora de Power. Ele desligou a forcinha aqui dele, a tela, porque eu coloquei no modo Economia de Energia. E aconselho vocês a fazerem também, né? Se não estiver jogando. Então, ó, ele tem jogo, tem música, várias possibilidades aí, várias extensões, mesma coisa pra vídeo, também várias extensões pra foto. Ele lê arquivos TXT, se você quiser estudar aí é só converter em TXT. Gestão, onde você olha o que tá dentro da memória dele, inclusive do cartão. E sistema, você muda algumas coisas, como o tempo de brilho da tela, como eu mudei aqui, e várias outras coisinhas aqui, tá? Tá informando aqui que o cartão SD tá, a bateria tá cheinha, a bateria dura em torno aí de 5 horas nesse equipamento, pelo menos nos testes que a gente fez. De fábrica, ó só, ele fala que só roda Game Boy, ele só coloca Game Boy, né? Advance, vem com 40 jogos aqui. Esquece, a gente manda um cartão pra você com mais de 8 mil jogos, tá aqui em gestão, vamos lá em cartão, ó. E você vê as possibilidades aqui que a J Dingo colocou. Então, quando você compra com a J Dingo, você tem a garantia do equipamento testado, aprovado aí, tá? Bem, vamos lá. Primeira coisa, ele roda Game Gear, tá? A gente colocou um emulador de Game Gear aqui, pelo, através do GBA, ele roda super de boa, tá? Os games ficam agrupados, tá vendo? Por letra, você pode escolher, porque já já a gente vai mostrar isso num outro vídeo. Na sequência desse aqui, a gente vai ficar amarrando vídeos, ok? Game Boy Advance, lógico, não tá a coleção completa, que realmente é muito pesada, mas tá aqui dentro. Hacks do Super NES, pro Mario. Master System, a gente fez a mesma coisa do Game Gear, transportou o Master System pra cá, ele também fica todo separadinho em letrinhas, beleza? O Mega Drive, alguns hacks do Mega Drive, o Mega Drive, coleção completa, com milhares de jogos. Hacks do NES também, os jogos do NES. Não se assuste quando você for entrar aqui na página do NES e ele demorar um pouquinho, tá? Que é muito jogo mesmo pra ele colocar em lista. E o SG-1000, vocês conhecem o SG-1000? Tá, o SG-1000 é como se fosse um Atari da Sega. Um equipamento anterior ao Mega Drive aí, o Mark III. Tem hacks do Super NES, ó a musiquinha do Mario de fundo aí. Tem jogos do Super NES e tem jogos do Game Boy também, a gente colocou aqui, tá fora da pastinha, joguinhos do Game Boy. Então, é muita coisa que você pode brincar aqui nele, tá? Todos tem Save States, pode ficar tranquilo, depois você salva aqui, depois você joga. Então, a gente vai parar esse vídeo agora, porque a gente vai iniciar aí uma sessão de vários pequenos gameplayers aí, anexo esse vídeo, tá? Então, continue assistindo. Se não tá rolando o emulador que você gostaria, dá uma olhada aí que a gente vai colocar uns 5, 6 vídeos aí rodando os emuladores e vocês vão gostar. Certinho? Valeu, obrigado! E aí, galera da J-Dingo, continuando o vídeo aqui, porque acabou aqui a memória do nosso celular. Continuando o vídeo, a gente tá jogando aqui Alex Kidd e Mercure pro Master System no nosso Retro Mini. Olha que perfeição, tranquilo. Um pouquinho alto aqui, vou baixar, né? Beleza, acho que dá pra ouvir que tá tranquilo a música, né? Tá bem bacana. Inulação perfeita. Tava aqui dando um save, né? Apertou Select Start, você pode salvar. Vou sair aqui do jogo. Já joguei um joguinho de Game Gear. Aliás, de... SG-1000, que é o Atari da... da Sega, digamos assim. E agora, eu vou jogar um joguinho de Game Gear. Tô jogando esses três da Sega porque são os portes que a gente fez para rodar no GBA. Então, ele roda através do GBA como se fosse um cartucho de GBA. Por isso que ele aparece os nominhos bonitinhos que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, vou colocar aqui na letra S. Tá separado por letrinhas. Agora, do Game Gear, tá? Então, ele vem nessa... Nessa lista que a J.J.Jingo fez. E aí, é só você escolher o jogo. E a gente vai de Sonic. Vamos de Sonic. Sonic para o Game Gear. Perfeito o jogo. Game Gear, então, ainda consegue ser mais perfeito. Apertou Start aqui. Telinha quadrada do Game Gear, né? Perfeita a emulação. Sem maiores problemas. Som perfeito. Perfeito. Então, se você quer o equipamento para rodar Game Gear, Master System e SG-1000. Tá aqui, ó. Vamos sair do jogo aqui. Vamos jogar um outro aqui de Game Gear. Letra A aqui, ó. Vamos ver o que tem de letra A. Ele vai abrir o menuzinho, né? Que a gente fez aqui, ó. Que legal. Faz esse barulhinho esquisito aqui na abertura do menu. Mas o jogo fica... Vamos colocar a Battle Toads aqui, ó. Legal. Para o Game Gear, tá? Battle Toads para o Game Gear. Emulação perfeita. Som perfeito. Não perde nada para o console original. Legal, né? Beleza. Select Start. Salvou o jogo. Saiu. A gente está encerrando esse vídeo aqui agora. Então, a gente mostrou os jogos do Game Gear, que vem em ordem alfabética. Os jogos do Master System, que também vem em ordem alfabética aqui, através do emulador de Game Boy. E os jogos também do SG-1000, que é um anterior ao Master System da Sega. Eu falo que é o Atari da Sega. Também tem os jogos aqui, tudo em ordem alfabética. Beleza? Continua assistindo nossos vídeos, que a gente vai agora fazer uma emulação de um outro equipamento aqui, tá bom? Aliás, do mesmo equipamento, mas de um outro emulador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.